Mayfield Baby, diz pra mim o que você quer Qual foi a onda que você me deixou Não lembro onde foi que parou Só sei que nunca mais te vi, nunca mais me ligou Eu fiz de tudo pra ser sua mulher Eu fiz de tudo e você me abandonou Será que eu não capixei? Te dei amor, amor, eu dei onde será que eu errei? O que será? O que será que eu não dei? O que será? Te dei amor, amor, eu dei onde será que eu errei? O que será? O que será que eu não dei? O que será? Te dei amor, amor, eu dei onde será que eu errei? Amor, meu coração Amor, amor, eu vou Amor, meu coração Amor, amor, eu vou Agora eu não vou mais desistir Aposto que no fundo você não quis partir Diga que tem saudade de mim Da cama eu fui rainha O que será que eu não dei onde será que eu errei? O que será que eu não dei onde será que eu errei? O que será que eu não dei onde será que eu errei? O que será que eu não dei onde será que eu errei? Você falou no meu ouvido O quanto a preta aqui era importante Deixou intenso, criou o clima perfeito pro momento Mas desacreditou, não botou fé que foi o meu primeiro amor Enquanto te olhava, só desejava Esperava uma atitude que pudesse mostrar Mas você só foi homem pra dizer Mina, não se ilude Segue seu caminho Que hoje não vou te encontrar Não tenho tempo pra você Tô curtindo com a rapaziada No meu bolê Pedi uma chance Larga esse jeito Marrento, não perdi tempo Enquanto se preocupa com a idade Não vê que a vida é uma passagem Que vivemos de momento Agora eu tô aqui Livre, desimpedida Nem lembrando nem sequer daquele beijo de despedida Eu era uma menina perto dos 18 Hoje com 20 e pouco Toma aí teu troco Mago, oh meu coração Amor, amor, amor Mago, oh meu coração Amor, amor, amor Mago, oh meu coração Amor, amor, amor Mago, oh meu coração Amor, amor, amor